Não passamos a mensagem 100% do jeito que eu queria, por erro meu, mas também por um certo rolê de erro de entendimento do jogo, né? Não foi tipo erro meu, eu achei ali que o território era tipo que a gente possa morar, tá ligado? Que a gente possa ter a nossa casa, mas o território no caso era um estado dos Estados Unidos, mas tudo bem, já foi, né? Não tem também como cobrar que o jogo, né, velho, vire pra você, quem sabe em 2038, né? Quando você for fazer um discurso no jogo, você faça um discurso você mesmo, né? Real. Eu morri, é do Conor? A Amanda tá cada vez mais querendo brincar de esconde, né? Ué, por que que eu voltei pro paraíso aqui com a Amanda, velho? Pensei que eu só vinha pra cá quando eu morria, velho. Qual botão corre, velho? Quem botão de corre? Olha a Amanda ali, tá meio... A Amanda é cheia de brincar de... Vou começar a mentir pra Amanda, viu, velho? Eu tô sentindo mais confiança no Hank do que na Amanda, velho. O que pode é que ela também não pode descobrir, né? Tô sentindo que a Amanda tem uma boa parada, velho. Achei que um passeio faria bem a você. Ó lá, ela parece gente boa, velho. Às vezes ela parece gente boa. Eu amo este lugar. É tudo tão calmo e pacífico, longe dos ruídos do mundo. Diga-me, o que você descobriu? Eu achei duas divergentes no Clube Éden. Esperava descobrir alguma coisa, mas... Elas conseguiram escapar. Mas que pena. Você parecia tão perto de conseguir. Ah, ela vai pra limpar do Hank também. Eu não consigo aqui, velho. Mas eu não quero falar muito do Hank, mas... Perdido e perturbado. Ih, ela tá desconfiando. Não, com ela eu vou ser determinado. Só estou frustrado com a falta de progresso. Mas me determinei a cumprir minha missão. Com ela eu vou ter que mentir, galera. Eu sou um cara sincero com o Honor Mas... Outras divergentes no Clube Éden. Ela sabe. Por que não atirou? Precisamos dos divergentes intactos para análise. Boa! Era exatamente isso que eu não ia falar. Se sua investigação não tiver progresso logo... Eu terei que substituí-lo, Connor. Eu sei que vou conseguir. Eu só preciso de tempo. Cara, foi uma boa conversa com a Amanda, velho. Foi uma boa conversa, velho. São coisas sérias. Rápido, Connor. O tempo está passando. Salve, Apocal. Se a lua caminha à noite, que horas sou caminha? Tá começando a me irritar com a moeda, cara. Não falando do Hank. Sinto muito de boa. Você é que tu agente morrendo agora? Nossa, nós vamos investigar. Porra, tá rolando o quê? Tinha uma festa e ninguém me chama? É, só se fala disso na mídia, então todo mundo quer enfiar o nariz. Até o FBI quer participar também. Eu tenho uma ideia, tem os seus servos. Morrendo ao sorteio dos servos, apesar dessa mensagem. O que sabemos? Até porque não tem como eu tirar você dos seus servos. Conheci um bastante prédio, que estavam muito bem organizados. Ainda estou tentando descobrir como foram tão longe sem serem notados. Dois guardas foram atacados no corredor. Devem ter pensado que os androides eram da manutenção. Os dois foram derrubados antes mesmo. Um dos funcionários da emissora conseguiu fugir. Ah, e no subzinho TMJ. Obrigado, viu, pastrológico. Pastrológico! Quantas pessoas trabalhavam lá? Só dois funcionários e três androides. Os divergentes fizeram os humanos de reféns e transmitiram tudo ao vivo. Depois escaparam pelo terraço. No telhado? É, eles pularam com paraquedas. Ainda estamos tentando descobrir onde pousaram, mas o tempo não ajuda. Se quiser dar uma olhada no vídeo transmitido pelos divergentes, está bem ali na tela. Confira o terraço e tem mais alguma parada ali meio para desbloquear, velho. Nós vamos desbloquear, velho. Tenente, esse é o agente especial Perkins do FBI. O Tenente Anderson está no comando da investigação para a polícia de Detroit. O que é isso? Meu nome é Connor. Sou um androide enviado pela CyberLife. Androide investigando androide. Quer mesmo androides andando por aqui? Depois do que aconteceu? É, mano, tem isso, velho. Enfim, o FBI vai assumir a investigação logo que você sai do caso. Prazer em conhecer, passar bem. Olha por onde anda. Não foda a cena do crime. Mas que filho da puta. Eu estou por aqui. Se precisar de mim, é só falar. Ah, vamos dar uma olhada. Aí, inspeciona a sala de transmissão, beleza. Se achar alguma coisa, fala. Ok, Tenente. Artes, né? Eles não invadiram? Não, nenhum sinal de arrombamento. Eles têm câmeras no corredor. Os funcionários teriam visto o que houve. Por que os deixaram entrar? Vai ver, não viram as câmeras. Estranho, né? É verdade. Ah, eles não estavam olhando para as câmeras. Deixamos os androides da emissora na cozinha. Não há evidências de que estejam envolvidos, mas não sabíamos bem o que fazer com eles. Ah, vamos interrogar. Vamos só terminar aqui. Tem bastante coisa, velho. Vamos inspecionar tudo para a gente poder falar. Pedimos que reconheçam nossa dignidade, nossas esperanças e nossos direitos. Pois juntos, podemos viver em paz e construir um futuro melhor para humanos e androides. Esta mensagem é a esperança de um povo. Vocês nos deram a vida. E agora chegou a hora de nos darem liberdade. Acha que é o RA-9? Divergentes dizem que o RA-9 vai libertá-los. Esse androide parece ter esse objetivo. Saber que é um olho de reposição, ou seja, que ele já morreu. Marcos, olá. Presente do Kamsky, velho. Para o Karp. Achou algo? Eu identifiquei o modelo e o número de série. Quer falar alguma coisa? Que da hora, velho. Não. Com o Hank eu sou sincero. Com o Hank eu sou sincero. Se eu souber, eu vou falar. É, mas olha que ele deu uma escondidinha, né? Vamos falar a verdade. Eu não vou para o telhado ainda, que tem mais coisa para fazer aqui, velho. Aqui está os androides, né? Foda que eu não sei. Qual é a sua função? Eu sou apenas um operador. Qual é o seu modelo? Modelo JB300. Número de série 336-445-581. Vi contato com outros androides em período recente? Somente androides da emissora no curso normal da minha função. Caramba, eu não sei qual que é, velho. Estava presente quando os divergentes invadiram? Eu não me lembro. Opa! Ué! Rode o diagnóstico. Sistemas em pleno funcionamento. Ué, velho. Alguém mais acessou sua memória recentemente? Não que eu saiba. Um de vocês viu o ataque às câmeras de segurança e não disse nada. Significa que tem um divergente aqui dentro. E eu vou descobrir quem é ele. Acho que é esse aqui, velho. Se você se entregar, talvez eu consiga convencer os humanos a não te destruírem. A gente vai ter que ameaçar alguém, velho. Ah, aqui vai ter que ser na sorte, velho. Pô, esse jogo é tão legal pra ser coisar na sorte, velho. Por que todos serão destruídos se só um é divergente? Entregue-se ou dois androides inocentes vão ser desligados por sua causa. Nós vamos desativar você. Nós vamos vasculhar a sua memória e desmontar você peça por peça para análise. Você vai acabar destruído. Ouviu bem? Destruído! 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 Henrique! Henrique! Me ajuda! Tirada, cara! Não, 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 não. O que é que é que é que é que é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O cara quase me matou, velho. Esse cara aí não tinha mais como ficar batendo coisa. Ah, tenta salvar ele. Hip total, velho. Tchau, mano. Será que eu já tava pronto? Cara, eu nem cheguei aí no terraço, né? Ó, massacre evitado. Pelo menos, ó, 27%. Pelo menos, velho. O nome do final é massacre evitado, né? Se foi boa ou não, já não sei, mas... Evitamos, né? Bom, aqui parece que tá tudo de boa, mas isso é o que me dá medo, né? Já vim para ir para o lugar, velho. Olá. Eu tô procurando a Rose. Ela está? O que que é com ela? Preciso falar com ela. Ela não quer falar. Vai embora. Por favor, preciso falar com ela. Eu sou a Rose. Precisam de alguma coisa? Disseram que nos ajudaria. Ajudar? Vem aqui. Será que eles são o arroz também? Dá pra confiar neles? Ai, eu não sei. Mas acho que sim, né? Não temos escolha. Nós viemos até aqui, né? Só prepara a arma, né? Prepara a arma. Entrem! Qual é o seu nome? Alice. Ela está com febre. Passamos as últimas noites ao relento. Ela tá exausta. Tem um quarto livre lá em cima. Pode colocá-la na cama. Eu vou levar comida pra ela. Adam, leve-os até o andar de cima. A história da Kara tá god, mano. Mas alguma coisa vai acontecer antes de dar tudo bem, velho. A história da Kara foi a que começou mais difícil e agora é a que tá parecendo que é a mais god, velho. Opa, tem uma missão secundária ali. Qual que é? Cuide da Alice, velho. Põe a Alice na cama. Pô, a Alice também já tá com quantos anos, hein, Alice? Vamos verificar, vamos verificar, vamos verificar. Valeu. Vai querer história, né? Vai querer história pra depois ficar mexendo o saco, porque as histórias não dão certo e o caramba. Né? É tudo bem, né? Estamos aprendendo aí também como ser pai. Tudo bem, Kara. Não dá pra parar por minha culpa. A gente tem que atravessar a fronteira. Nada, cara. Um dia tá de boa, velho. Vai descansar. Quero que durma bastante porque partimos amanhã. Por que os humanos nos odeiam? A gente não fez nada errado. Humanos são... Complicados. Às vezes é difícil entender eles. Por que a gente não pode só conversar? Veriam que não somos maus. Quem sabe um dia... Eu não sei do que você gosta, mas fiz o famosíssimo espaguete da Rose. Você vai se recuperar no piscar de olhos. Trouxe um remédio pra febre. E aí, Rose? Mas... E o Lander também tá bom dia. Vou levar isso pra lavar e secar. Você vê que os androides não precisam comer, né? Você precisa comer. Não comeu nada desde que partimos. Promete que vai tentar? Se precisar de mim, estou lá embaixo. Se você descansar... Tá bom. Lander tá na... Não tem como nos confiar do Lander, é sério. Lander já é bom, com certeza. Lander já não sabe que eu tô tanto assim, hein, sério. Deixa que eu fico com ela. Lander vai ficar aqui. Qual é mesmo o seu nome? Sou Kara. Este é meu filho, Adam. Eu sou a Rose, mas disso você já sabe. Venha se sentar, Kara. Abraço a Pocão. Então você vai me contar o que uma divergente faz na neve com uma garotinha? O pai batia nela. Quando eu vi o que acontecia, alguma coisa dentro de mim mudou. De repente, eu senti que a vida dela era mais importante que a minha. Eu tinha que protegê-la. Então fugimos. Eu te entendo. Você e seu filho que vivem aqui? O meu marido faleceu há dois anos. Adam e eu temos nos virado como podemos. Nós plantamos legumes pra vender no mercado. Nunca vamos ficar ricos, mas sempre temos comida na mesa. Por que está ajudando a gente? Muitos odeiam androides. Meu povo sempre foi tratado como se a vida deles valesse nada. Alguns sobreviveram, mas só porque acharam pessoas que os ajudaram no caminho. Não somos os primeiros a vir aqui. Nas últimas semanas, surgiram cada vez mais e mais. Arroz é de boa. Eu não sei dizer o que é, mas tem algo acontecendo. Disseram que você ajuda androides a cruzar a fronteira. Isso é verdade? O único caminho é pelo rio, que fica quase todo congelado no inverno. É bem arriscado. E depois do discurso do androide na TV, todo mundo está tenso. Provavelmente é mais seguro ficarem aqui até a poeira baixar. Não dá pra continuar assim. A Alice precisa de segurança e de uma vida normal. Temos que cruzar a fronteira. A qualquer custo. O que aconteceu? É a Mary. Ela acabou de desligar. Escapamos juntos. A gente conversava sobre o que faria ao cruzar a fronteira. Eu a amava. Amava mais que tudo. O que eu farei sem ela? Olha lá o RA-9 ali no cano. A galera quer de boa. Esses caras aqui não tem ninguém traíra não. Deixem eles a sós. Alice? Por que está acordada? Tem que descansar. Eu estou sem sono. Alice sempre vê essas... Tudo bem. Tudo bem. Ela não queria mais ficar no quarto. Você está bem, Cara? Sim. Nossa, a história da Cara vai ser tenso, mano. Com certeza vai ter alguma parada muito rara pra fazer, velho. Não dá pra esconder isso. Olha o que os divergentes fizeram hoje. É muito perigoso. Sabe o que acontece se a polícia achar androides aqui? Valeu, Mófio. TMJ Pokal. Está me entendendo? Preso. Adam, nós já conversamos sobre isso. Não. Dessa vez não volto atrás. Vai destruir as nossas vidas. E pra quê? Por um monte de máquinas. Eles não são máquinas. Eles estão vivos. Eu tenho vida. Você tem vida. Eles... Eles não são nada. E nada disso ia estar acontecendo se o pai ainda estivesse aqui. Eu não vou tolerar esse tipo de conversa. Eu não vou pra cadeia porque é você que ajuda essas aberrações. Já chega disso, Adam. Já chega! O Adam vai querer contar. Ele vai sair fora pra contar. Ô, 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 ô. Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Ela tá subindo. Tá beleza, velho. Não liga pra ele. Às vezes ele perde a cabeça. Tem sido difícil desde que o pai faleceu. Mas ele é um bom rapaz. Vou dar um jeito de atravessar a fronteira hoje à noite. Tá bom? Fiquem aqui. Eu não demoro. Ler e mais leitura. A Guerra do Ártico. Terceira Guerra Mundial. Quem vai vencer? Os Estados Unidos têm menos acesso à área, mas estão odiados por aliados. O Rússia tem vantagem tecnológica. Essa guerra é irritante, inclusive. Não é melhor levar os androides? Ui, mil doleta, velho. Ah, é o pai do Adam, velho. Com certeza, né? O que é o pai do Adam? Adam. Calma, Adam. Porra, cara. Pior que ele somou na vida. Vou falar com o Adam assim. Eu só quero dar uma olhada aqui de merda. Tá chegando o Natal, hein? Tá chegando o Natal, hein, rapazinha? Não vou ligar a TV, não. Por que ligar a TV? Não queremos causar problemas pra você e pra sua mãe. Vamos embora assim que der. Ele vai falar agora alguma coisa. Ele chorou. A polícia! É a polícia! O que vamos fazer? Tá, calma. Preciso procurar a raça de divergentes e lidar com a polícia em... 39 segundos. Já sabe que estamos aqui. Temos que abrir a porta. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia! Raça de divergentes 2. Luther, tem que vazar, né? Corre, Luther. Pega ela e se esconde. Lá em cima. Vem comigo, Alice. Onde é que tem o outro, velho? Caraca, deixa eu pensar. Onde é que tá o outro? Ainda não se esconde. Lá em cima não tem mais. Então... Eu vou fazer por aqui... Aqui, 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 aqui. Nice, velho. Resta um ainda. O que tem de raço de divergentes? Raço de divergentes. Mesa. Lá não tem. É o Adam, né? Vamos ver, tem alguma coisa ali, velho. Fica calmo, o Adam, vai dar tudo certo. Resta um ainda, velho. Um de tiro, raço de divergentes. Uma mesa. Tem que abrir. Boa tarde, senhora. Desculpe o incômodo. Nós tivemos relatos de androides na área. Com esse negócio de divergentes por aí, é bom tomar cuidado. Eu posso lhe fazer algumas perguntas? Posso entrar? Claro. Boa noite, jovem. O senhor quer um cafezinho? Seria um prazer. Você notou algo em comum nesses dias? Alguma visita inesperada? Não. Procure rastros de divergente. Resta um. Calma, aqui dá pra apertar L2, velho. A gente esteve na cozinha. Aqui a gente fechou. Lá em cima não deve ser, né? Vai ter muito pra fazer, velho. Não? Não, não vi nada de estranho. Tem mais alguém nessa casa? Não. Não, só a gente. Você tem algum androide aqui? Não. Não tem androides aqui. Cara, é o pior que você pode pensar, velho. Cara, os rastos que a gente tinha. Ali tá fechado. A Alice tá lá em cima. Os caras tão guardado. Foram as três, velho. Aqui. É, agora o policial tá em casa. Tem que jogar igual eu tô fazendo aqui, velho. Vida real. Essas corras aqui, cara. Não dá pra tirar. Obrigado. Vida real. Não vai embora, não, caralho. Mas suspeita, fica de boa. Ah, mas aí é sacanagem, né? Você não disse que não tinha ninguém em casa? Eu esqueci, tem a minha filha lá em cima. Brincadeira, como tem gente rula, só ficar quieto. Qual é o seu nome, rapaz? Adam. Meu nome é Adam. Está tudo bem, Adam? Os androides, eles... Ele... Ele só quer saber do problema dos divergentes. Tem informações sobre divergentes? Viu algum deles? Não. Vamos, Adam. Porra, velho. Não. Seja honrado. Eu não vi nada. Está na hora de ir. Obrigado pelo café. Não faz mais barulho com suas bula. Ah, é brincadeira. Tem mais alguém na sua casa? Não é nada, é só a máquina de lavar roupa. É muito velha e faz barulho pra caramba. Desculpe o incômodo. Boa noite, senhora. Boa noite, Adam. Peraí, ele vai voltar. O policial vai voltar. Ele já foi. Está tudo bem, Alice. Estamos bem... Está por isso, hein, galera. Vamos ficar quieto aí, pô. É a Rose. Pelo amor de Deus. Comecem a se preparar. Saímos hoje à noite. Bora, velho. Beleza, cara. Beleza, velho. Inicial suspeita do andar de cima, velho. Caramba, essa roupa aqui estava dificílimo de achar, velho. Beleza, velho. Vamos lá, gás. Continuar, cara. Parece que a gente está conseguindo sobreviver, velho. Com a nossa justiça e bondade, velho. O problema é o Marcos, né? O Marcos é cheio de aventuras. Nossa transmissão está na mídia. Agora eles sabem. Foi um erro falar com eles. Eles nunca vão negociar com seus escravos. Devíamos ter mostrado que estamos preparados para lutar. Violência não é a solução. O diálogo é o único jeito. É certo que os humanos vão nos ouvir. Simon pagou com a vida. O Simon deu a vida por nossa causa. Que diferença isso faz? Ele é um herói. Ele morreu pela revolução e não será o último. Não quero uma revolução que derrame sangue. Mas então viva como escravo. Porque se não está disposto a lutar pela sua liberdade, talvez não a mereça. Orfe, não ouve. Já chega! Eles estão bravos. E agora o que vamos fazer? A história vai me levar para eu ser mal, tá ligado? Life em Detroit. Todas elas nos vendem feito mercadoria. Vamos atacá-las e o nosso povo vai ficar livre. Vamos lá. Atacar lojas? Nunca fizemos isso antes. Devem estar protegidas. Tem sistemas de segurança. Vamos fazer cinco tiros. Obrigado, Pedrinho. Um para cada loja. Vamos cortar os sistemas e depois atacar. Simultaneamente, às duas da manhã. Sem violência. Sem violência, beleza. Com certeza a gente vai ter que usar violência em algum momento e vai ter que escolher se a gente quer ou não. Mas, velho, vamos fazer as coisas certas. Vai, velho. Vamos lá, velho. Vamos prestar atenção. O Marcos... Como é que faz para correr, cara? Pelo amor de Deus, Marcos. Eu esperei muito tempo por isso. Olha lá, ele não corre, velho. Quer o bag? Marcos, por aqui. Rápido. Tudo bem, eles se foram. Deve ter mais policiais ainda na área. Melhor tomar cuidado. A loja fica por aqui. Drone. Drone. Caraca, tem várias coisas para... É, mas não dá, não dá para a velha. Temos que ser rápidos. Não dá para... É isso que somos para eles. Só mercadoria numa vitrine de loja. Agora verão quem somos de verdade. Vamos tirá-los. Vamos nos ater ao plano. Vamos neutralizar os sistemas e garantir a área. Temos 10 minutos até nossos times atacarem. Tá, bora, é agora. O que estamos esperando? É, muita coisa para investigar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos vasculhar a praça. Não quero nada atrapalhar. Praça, ele quer primeiro praça. E o que quer fazer com a vitrine da loja? Ainda não, um problema por vez. Certo, qual vai ser agora? Nós somos superiores, mas eles que são os mestres? Isso logo vai mudar. Calma, Marcos, está muito bravo. Drone de vigilância. É melhor cuidar dele. Vai ser difícil alcançar. Vamos converter os drones. Parece o Ralph. Cadê o Drone de vigilância, velho? Ele estava pra cá, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá, 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 tá. Nossa, aqui é o local. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pô, cara, pior que assim, cara, só as coisas que eu consegui fazer... Será que eu estou do outro lado, velho? Analise a vitrine, investigue a área. Marcos! Está livre. É o ideal para a gente invadir a loja. Ah, a gente já está fazendo um novo de caminhão, velho. Tá, eu vou analisar a vitrine primeiro então, velho. Caraca, velho. Não sei como é que faz para basculhar o resto da área, velho. Viu o sistema de alarme? Masi? Não sei como é que faz para a gente. Não sei como é que faz para a gente. Não sei como é que faz para a gente. Você despertou. Vai para Jericho. Não sei como é que faz para a gente. Não sei como é que faz para a gente. Não sei como é que faz para a gente. Só que a gente não muda para a área do que eu queria, velho. Tem veículos na estrada. É melhor bloqueá-la. É uma única. Não vai ser muito difícil. Marcos! Marcos, vem ver! Vamo converter primeiro, depois a gente já tem esse slowdown aí! Mais! Mais! Tem um caixão pra roubar pra quitar as coisas aqui dentro! Pronto! Não vai mais nos incomodar! Parece que a praça tá segura! Agora podemos entrar na loja! Certo! Vamos pegar o caminhão! Qual o motivo da demora? Pronto! Entramos! Vamos tirar esse caminhão! Jovem dos vagos! Exploro! Arros! Caralho! Caralho! Arros! Agora tá na cara que vai ter um barulhão. Estamos com a água. Mas não será o barulhão. É melhor não ter tenechido. Ah, tá. Sabia que íamos nos divertir. Não tem mais que obedecê-los. Está livre. Não tem mais que obedecê-los. 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 Sem violência. Não tem mais que obedecê-los. Não tem mais que obedecê-los. Agora eu venho dizer a vocês que vocês podem ser seus próprios donos. Eu venho dizer que vocês não precisam mais obedecê-los. Portanto, a partir de agora vocês podem andar de cabeça erguida. Vocês podem tomar as rédeas de seu destino. Jericho é um lugar feito para aqueles de nós que querem liberdade. Agora, é claro, vocês podem ficar e continuar servindo a eles. Ou podem se juntar a nós. E lutar bem ao nosso lado. São livres agora. A decisão é de vocês. Estou contigo. Estamos com você. Estou contigo, Marcos. Vou te seguir, Marcos. Estou contigo. Não precisa gritar tanto não, rapaziada. Não precisa gritar tanto não. Então venham comigo. Marcos, o que está fazendo? Eu quero mandar aos humanos uma mensagem. Descidação inicial. Eu escolho quase a violência. Eu quero quebrar as coisas, porra. 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 Adeus. Eu quero quebrar as coisas, porra. Eu quero quebrar as coisas, porra. Eu quero quebrar as coisas. Eles fazem o que você faz, Marcos. Lidere e eles seguirão. 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 Lidere e ele Diesei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não se combate a violência com violência A menos que não haja saída Sim, se não tiver saída, eu vou fazer mesmo A CIDADE NO BRASIL Por aqui, foda! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abateram como se fossem animais Quem foi? Quem? Quem? Vai ter sido um androide Só me falta essa, velho Só me faltava essa, velho Mataram o nosso povo, Marcos Queremos justiça, Marcos Eles têm que pagar Quem está mais forte? Para que vai fazer isso? Não Eu te peço Por favor Olho por olho e o mundo acabará cego Não vamos punir um crime Com outro crime Eu tô cansando, hein? Eu tô cansando, policiais Interrompemos a transmissão com notícias urgentes Notícias urgentes Às duas da manhã, várias lojas da CyberLife em Detroit foram invadidas Diferentes locais foram atingidos no que parece ser um ataque terrorista coordenado A maioria das vitrines foi pichada com exigências de direitos para androides e frases desconhecidas A polícia informa que pichações pro-androides foram encontradas nos bairros com lojas da CyberLife E a investigação continua Os policiais foram encontrados em estado de choque perto de uma das lojas CyberLife De acordo com nossas fontes, eles confirmam que os agressores eram um grupo de androides É muito alarmante a situação Poderiam nossas máquinas se virar contra nós? Os androides estão ameaçando a nossa segurança? Seria este o início de uma campanha terrorista realizada bem aqui nos Estados Unidos? Obrigado, poleguinho! Valeu a boca! Agora o Conor, velho, sério, Conor de Ucrânia, velho, pra mim é o arco da história mais legal, cara Está tudo ok, Tenente? Só um adendo aqui no Detroit Como foi o chupetóide hoje? Foi bom! Estava patrulhando, foi de boa, só é bom o primo, velho Foi atacado por divergente Diz que foi salvo pelo Marcos em pessoa E o Chris, tudo bem? De ver o Gal fazendo ses O Limas O que você que contou nesse seu público a ler Parabéns demais por isso Você abriu mão de estar presente em um cenário para estar com suas livros e está grandão Tamo junto, meu Opa, agora já não sei o que ele falou Como você encontrou o Kemsky? Eu lembro desse cara e tudo a mídia Quando a CyberLife começou a vender androides Fiz umas ligações e cá estamos Inimigo da Vingança Cara, com gança é sempre muito ruim, né, velho? Com certeza, esteve algum momento em que todo mundo é ser humano, né? Uns mais, outros menos, né? Oi Olha, a mulher do começo do jogo Sou o Tenente Hank Anderson Polícia de Detroit Vem ver o Sr. Elijah Kemsky Entrem, por favor Ok Avisarei o Elijah que estou aqui Por favor, fiquem à vontade Claro que o Zé, mano Sherlock Holmes vai investigar, velho Claro que o Zé Sherlock Holmes vai investigar Tá, ele já é Tá na gude, ele já Tá na gude, tá na estica Tem grana pra caramba Bela garota Tem razão Amanda Ela é bonita mesmo Bela casa Pelo menos alguém se deu bem com os androides Vai conhecer seu criador, Conor? Como se sente? Não sei o que eu fico lendo essas coisas Isso é o que é legal Isso é o que é legal Eu me sinto bem, Henrique Eu me sinto bem Eu me sinto Não gerou qualquer questão existencial Se é o que quer saber Às vezes eu gostaria de ver o meu criador cara a cara Ah, todo mundo gostaria Eu ia descascar em cima dele Não É Tinha não ter criado, né Tanta maldade Mas é nóis Que perigoso Vai fazer alguma coisa pra Elayde, vira vocês Sr. Kemsky Água vermelha, velho Tem um miá, né Só um minuto, por favor Caraca, o cara é gote, hein Caraca, o caso do cara é gote O cara botou umas blusinhas pra água Parecer vermelha, velho O cara botou umas blusinhas pra água parecerem vermelha, velho Ó a cara do Hank Ó a cara do Hank, velho Hank já tá, mano Sou o Tenente Anderson Rapaz, velho O que posso fazer por você, Tenente? Estamos investigando divergentes Sei que saiu da Cyberlife há anos Mas esperava que pudesse nos contar alguma coisa que não sabíamos Divergentes Fascinantes, não é? Perfeições com infinita inteligência Ele que deve ser criado E com livre arbítrio As máquinas são tão superiores Que o confronto era inevitável A maior conquista da humanidade Ameaça se tornar sua ruína Não é irônico? Queremos entender como androides viram divergentes Sabe de alguma coisa que possa nos ajudar? Ideias são vírus que se espalham como epidemias E o desejo de ser livre é contagioso também? Eu não vim aqui falar de filosofia As máquinas que criou estão planejando uma revolução Ou começa a falar alguma coisa que preste Ou vamos embora E quanto a você, Connor? Ai, sabia que ia sobrar pro Connor, velho De que lado você está? Não é sobre mim, Sr. Kemsky Eu só quero resolver este caso É isso que você é programado pra dizer Mas você É agora O que quer realmente? Eu sinto muito, mas não vejo onde você quer chegar Ele vai me pegar Ele vai me pegar Chamo de teste de Kemsky É simples, você verá Magnífica Não é? Um dos primeiros modelos inteligentes criados pela CyberLife Jovem E bela para sempre Uma flor que jamais morrerá Do que se trata? Essas plásticas imitando o humano? Ou um ser vivo Ou um ser vivo Com uma alma Todo mundo tem arma, velho Cabe a você responder essa fascinante questão, Connor Destrua essa máquina E eu lhe direi tudo o que sei O Púpia Se acha que ela tem vida Mas sairá daqui sem receber qualquer informação minha Ok, assunto encerrado Bora, Connor Desculpa, tirar você da piscina O que mais importa a você, Connor? Sua investigação ou a vida deste androide? Decida quem você é Uma máquina obediente Ou um ser vivo Dotado de livre-arbítrio Já chega Connor, vamos Puxa o gatilho Connor Não E eu lhe direi o que quer saber O Kang sabe o que eu sou Se eu enganar ele Fascinante Na última chance da Cyber Life salvar os humanos Também é divergente Eu Não sou divergente Preferiu salvar uma máquina em vez de cumprir sua missão Você viu um ser vivo nesse androide Mostrou empatia A guerra vai começar Terá que escolher um lado Vai trair sua espécie Ou vai se opor aos seus criadores O que seria pior do que ter que escolher entre dois males? Vamos dar o fora A propósito Sempre ponho saídas de emergência em meus programas Nunca se sabe Não atirou por quê? Eu vi os olhos da garota E não consegui Foi isso Sempre diz que faria qualquer coisa pra cumprir a missão Uma chance de descobrir alguma coisa e deixou passar É, eu sei o que deveria ter feito Já falei que não deu Eu sinto muito Tá bom? Talvez tenha feito certo É, o Hank tá de boa lá O Hank tá de boa, velho O Hank acredita que Connor fez a escolha certa Aqui a gente poderia descobrir algumas outras coisas Aqui a gente poderia descobrir algumas outras coisas